Fala rapaziada, tamo aqui em Goiânia, vim visitar a loja do meu mano aí, ele que é funcionário aí e vai falar um pouco sobre a loja aí, o local, da PC e tudo mais. Salve galera, sou o João Marcos, trabalha aqui na Manolo, a gente está inaugurando a loja aqui agora, e fica localizado no centro, próximo ao Camelódromo, ao Mercado Central, e quem quiser encostar para dar uma força, vamos lá, aqui esporte. Essa aí é a pistinha, só para iniciantes mesmo, para quem é molecado que está aprendendo, é isso aí, os hosters ali dando um rolê na loja. Não sei, vamos mostrar um pouco da loja ali, que é nóis. Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.